A chamada regra de ouro das contas públicas tem o objetivo de evitar que o governo aumente o endividamento para pagar gastos correntes, como salários e despesas de manutenção da máquina pública. Nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda disse que a regra será cumprida neste ano, assim como o teto dos gastos públicos, e defendeu que a discussão sobre ajustes na norma deve ser feita no momento adequado. A nossa opinião é de que não deve haver uma flexibilização ou uma suspensão pura e simples da regra de ouro. Isto é, o que podemos estudar no momento adequado serão regras de autoajustamento em caso de superação dos limites da regra de ouro. O ministro da Fazenda insistiu que a aprovação da reforma da Previdência é fundamental para a sustentabilidade das contas públicas do país no longo prazo, inclusive para o cumprimento das normas de responsabilidade fiscal. Em primeiro lugar, quando eu digo que a prioridade é a reforma da Previdência, isto é, em primeiro lugar, o fato de que a reforma da Previdência, a princípio, está marcada para ser discutida e votada agora, em fevereiro. Então, isso claramente é prioritário. Segundo, a reforma da Previdência é fundamental para qualquer planejamento fiscal de futuro. A reforma da Previdência é crucial para todos esses aspectos, seja o teto, seja o que todos chamam de regra de ouro, seja a sustentabilidade fiscal, seja a taxa de juros, seja a inflação, seja risco Brasil no futuro, é absurdo. Então, o foco e a atenção principal é esse. Agora, isso não impede que outras questões, como mencionamos, reoneração de folha, etc., seriam discutidas e votadas paralelamente. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, lembrou que, neste ano, o BNDES deve fazer uma devolução antecipada de recursos ao Tesouro Nacional, o que vai permitir o cumprimento da regra em 2018. Segundo Diogo Oliveira, neste ano, o governo precisa elaborar o orçamento de 2019 e os estudos indicam dificuldade para o cumprimento dessa norma. Nós temos tido dificuldades com essa regra já nos últimos dois anos e teremos nos próximos anos. A pergunta é por que o governo está tendo dificuldade com esta regra. Pelo fato de que os déficits que nós temos tido nos últimos anos são déficits criados pela despesa de custeio, particularmente despesa da Previdência. Então, como esse déficit não é um déficit gerado por um aumento dos investimentos, é um déficit gerado pelo aumento das despesas de custeio, de pagamento de benefícios, principalmente, então, ele vai exatamente no sentido oposto àquilo que diz a regra de ouro. Por que nós temos que tratar disso em 2018? Por que essa questão surgiu em 2018? Por que nós temos que elaborar em 2018 o orçamento de 2019? As nossas estimativas preliminares são de que 2019 teria um desenquadramento da regra de ouro da ordem de 150 a 200 bilhões de reais. Então, vamos lá.